No Complexo É o PH, é o PH Os Amiga que dá penha Já manda, manda pra ela É putaria no complexo Ela desce até o chão Desce até o chão Direita a calcinha Direita eu suntinho Explanando o Instagram Que tu é minha fã Direita a calcinha Direita eu suntinho Explanando o Instagram Que tu é minha fã Mas pode ficar tranquilo que eu vou deixar no sigilo Finge que nós é amigo Vai ter saudade, vem dormir comigo Hoje eu vou ser seu dublinho de marido Se precisar, te levo até mim E depois tu vai pedir naquele TVT E essa noite tu nunca vai esquecer E essa noite tu nunca vai esquecer Olha na favela de Tato O som no último volume Vão brotar no baile mais tarde Vou usar o nosso perfume Boa água que pode dar um olé Nas pimentas que eu vou É que nasce o bagulho Sabe que nós é o assunto É putaria no complexo Olha na favela de Tato O som no último volume Vão brotar no baile mais tarde Vão brotar no nosso perfume Boa água que pode dar um olé Nas pimentas que eu vou É que nasce o bagulho Sabe que nós é o assunto Os amigo aqui da penha É o PH, é o PH Os amigo aqui da penha É a família PH Os amigo aqui da penha Já manda, manda pra ela Já manda, manda pra ela Já manda, manda pra ela É putaria no complexo No corpo, no corpo complexo Ela desce até o ch Desce até o ch Direito a calcinha Direito eu sutiã Explanando o Instagram Que tu é minha fã Que tu é minha fã Direito a calcinha Direito eu sutiã Explanando o Instagram Que tu é minha fã Que tu é minha fã E depois tu vai pedir naquele TBT E essa noite tu nunca vai esquecer E essa noite tu nunca vai esquecer Olha na favela de idade O som no último volume Vão brotar num baile bastante Vou usar o nosso perfume Boa água que pode dar um olé Nas pimentas que eu vou É que nasce o bagulho Sucesso da nova geração Topoidagem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL